Agora vamos falar de política. O presidente do MDB de Mato Grosso, o deputado federal Carlos Bezerra, entrou de licença e o primeiro suplente dele, Valtemir Pereira, assumiu a vaga. E é com Valtemir Pereira que nós vamos conversar agora, ao vivo, pela internet, aqui no Jornal do Meio Dia. Deputado, a gente falava agora há pouco aqui dessa polêmica, não é? É do BRT, que é defendido por Mauro Mendes, do VLT, que é defendido por Emanuel Pinheiro. O senhor tem uma opinião sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio Sorge, Nayara Moura. É um prazer imenso estar aqui na TV Vila Real para tratar de assuntos importantes aí e principalmente agora que nós vamos estar quatro meses aqui substituindo o deputado federal Carlos Bezerra, presidente do MDB. Essa questão do VLT e BRT, o governador Mauro tomou uma decisão, na minha avaliação, acertada. Nós precisamos resolver essa questão aí do transporte coletivo no estado, aí na região metropolitana de Cuiabá. Cuiabá é Parzinha Grande. E o BRT, seja pela economia que vai se fazer, dos investimentos que ainda precisam ser feitos, o investimento que vai ser feito via VLT é muito maior do que os investimentos que você tem que fazer no BRT. E vai além. A passagem que o trabalhador vai pagar pelo VLT é muito maior. Então, todo dia, você pagando uma passagem do VLT vai ficar pesado para o trabalhador e vai ser necessário um subsídio. Então, eu vejo como uma solução que vai resolver e mais adiante, Cuiabá maior, Varzinha Grande maior, vai crescer bastante, você pode depois retomar a questão do VLT mais adiante, quando tiver uma cidade bem maior. Sem dúvida, o VLT é muito mais moderno, um transporte muito mais moderno para os ares de Cuiabá. Mas, no momento, nós temos muitas necessidades, principalmente agora enfrentando a pandemia. Muitos recursos, muito investimento na área da saúde. Existe essa necessidade. Então, assim, com prudência, com sensibilidade e equilíbrio, a decisão do governador Mauro Mendes, na minha avaliação, por toda a experiência que a gente tem de três mandatos de deputado federal, de ser o campeão em emendas parlamentares em 2015 a 2019, no Brasil, a decisão do governador Mauro Mendes foi a decisão mais acertada de resolver que veio o transporte através do BRT com maior rapidez do que a questão do VLT. Deputado, o senhor falou aí da questão do dinheiro nesse momento de pandemia, mas as contas do governo do Estado estão no azul. Tanto que tem investimentos aí na ordem de nove bilhões de reais com dinheiro próprio. Outra questão aí, o senhor é do mesmo partido do prefeito. O prefeito contesta, inclusive, entrou na justiça justamente por conta disso. Ele é a favor do VLT. O senhor acredita que a vontade também da população tem que prevalecer nesse momento? Faltou a população ser ouvida a respeito disso, deputado? A sua observação com relação ao caixa do Estado, ela é muito interessante. Agora, veja, não é melhor nós asfaltarmos os bairros de Cuiabá, não é melhor nós asfaltarmos os bairros de Vares é Grande, que tem muita poeira, fazer aí uma sintonia fina com os prefeitos da Baixada, com os prefeitos do Estado de Mato Grosso, são 141 municípios que precisam de pavimentação asfalto. E isso, inclusive, vai resultar em benefício e menos investimento na área da saúde, porque a poeira provoca doenças respiratórias, provoca uma série de coisas. Então, o asfalto vai trazer muito benefício. Tem dinheiro? Tem. O que nós temos que fazer? Investir aonde a gente tenha custo-benefício. Para o momento, o melhor é o BRT, na minha avaliação, com toda a experiência que a gente tem, de buscar recursos para poder investir nos municípios de Mato Grosso. Então, o governador Mauro Mendes está no caminho certo de colocar o BRT em funcionamento, resolver esse rasgo que está no coração do Cuiabá, no coração do Bairro Zé Grande. Deputado, o senhor citou agora há pouco aí que, em 2015, o senhor foi campeão de emendas parlamentares. Nesses quatro meses, na Câmara Federal, no lugar de Carlos Bezerra, o senhor vai correr atrás das emendas? E o senhor já teve problema aí na Justiça por causa de emendas, não foi? Em, Lúcio Sorge, nós vamos estar trabalhando aqui, além de buscar recursos para investir nos municípios de Mato Grosso, reforçar aí o combate à pandemia, reforçar a questão da vacinação, da imunização da população, nós também vamos discutir esse aumento exagerado da gasolina. Nós estamos aí pagando no interior do estado de Mato Grosso, está chegando a gasolina a R$ 7,00, R$ 8,00 já. Então, nós precisamos fazer esse debate aqui na Câmara dos Deputados, e eu vou puxar esse debate aqui nesses quatro meses, para que esse aumento tenha um controle melhor deste aumento, do jeito que está indo, do jeito que está solto, o aumento do combustível, o aumento da gasolina, do álcool, o aumento do diesel, está prejudicando muitos trabalhadores, a economia como um todo, então nós precisamos também fazer esse enfrentamento, tá? Deputado, o senhor acredita que é possível, né? Porque tem outras questões que envolvem esses preços dos combustíveis, o senhor acredita aí que é possível, lá na Câmara Federal, fazer alguma coisa para baixar o preço da gasolina, do óleo diesel, do etanol? O senhor acredita nisso? Nós precisamos fazer o enfrentamento, e nós vamos dar o início nesse enfrentamento, nesse diálogo com o Ministério da Economia, com o Ministério das Minas e Energia, que é onde os combustíveis estão vinculados como pasta, fim. E o importante, Lúcio, só, é que alguém puxe esse debate, e nós vamos puxar esse debate para discutir. Não tem cabimento a gasolina ser seis reais, né? Você imagina o trabalhador, o representante comercial, que ganha a comissão dos produtos que ele representa, das marcas que ele representa. Ele anda o dia todo, o mês todo, e está pagando gasolina aí há dois anos atrás, pagava gasolina a 3,80, agora você já está pagando a 6,80. Então, precisa ser enfrentado, precisa ser debatido esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro já demitiu o presidente da Petrobras, pôs um outro presidente, mas, pelo visto, não adiantou nada. Então, tem que voltar a debater esse assunto com muito vigor e com muita força. E nós viemos com a experiência de três mandatos de deputado federal, né? Viemos aqui nesses quatro meses para fazer a diferença, ajudar o nosso querido Estado e, especialmente, o nosso Brasil. Deputado, uma outra questão aí. Reduziu e muito, e muito, o orçamento das universidades federais. Isso de um lado. Do outro, tem uma denúncia que foi divulgada aí recentemente, de que tem um orçamento secreto lá em Brasília, de 3 bilhões de reais, com os deputados definindo o que é que vai ser feito, que obra vai ser feita, deputado, senador. Como é que é isso, hein? Não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para comprar trator com preço três vezes superior? Lúcio Sorge, você fez uma ponderação muito interessante. O que é isso? Eu cheguei, eu assumi o mandato ontem e eu vou pedir uma agenda com o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, para tomar conhecimento disso tudo, tá? E poder fazer alguma coisa aqui na Câmara dos Deputados, tá? Pelo que a gente sabe, mas assim, mais ampaçã, mais geral, é que é investimento na área de equipamento, de patrulha mecanizada, como patrola, pá carregadeira, caminhão caçamba, essas coisas. Então, eu vou tomar fé na situação e posso depois até passar as informações que a gente vai obter aí, junto ao ministro Rogério Marinho, a respeito desse orçamento de três bilhões de reais, que foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Deputado, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio Sorge, obrigado, Nayara Moura. Estamos à disposição aí no que for necessário para poder falar do nosso trabalho, do trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Um grande abraço a todos. Obrigada, deputado.